Ela tem vários feitios, larguras e colorações. E de uns tempos pra cá, ganhou a possibilidade de mudar de formato a partir de procedimentos estéticos. A busca pela vagina é ideal. É, meu amor, tem isso. O Brasil é campeão em vaginoplastia e a mulherada daqui adora. A indústria da pornografia contribui também por essa procura desenfreada de vaginas adaptadas, que eu chamo de costumizadas. Existem casos de recomendação médica, evidente, claro, em que o tratamento indicado pode melhorar e muito a vida das mulheres. Mas tem muita gente implicando até com a cor da bichinha, coitada. A nossa Gabi Amarantos escolheu a Xana, é dela que a gente tá falando, como tema do seu mais recente sucesso. Na verdade, ela escolheu a Xana como tema de um trabalho, um trabalho que, quando foi lançado, foi um estrondo. Xana lá, minha gente! Como é que tu botou essa Xana na roda, minha filha? De onde veio essa necessidade? Ah, eu acho que... Eu sempre fui uma pessoa muito livre, sexualmente, mas, mesmo assim, eu sempre senti esse tabu em relação à vagina. E aí eu comecei a estudar e pesquisar porque eu queria falar sobre isso nas músicas. E tem vários indícios, mulheres que nunca viram a Xana no espelho, sabe? Assim, você pegar o espelho, se olhar, se conhecer. E aí eu falei, caramba, eu queria falar de autoconhecimento, mas eu queria falar de uma forma poética, mostrar a diversidade, porque você vê que o padrão é uma parada tão escrota que até na hora da Xana da gente tem ali um padrão de Xana que você tem que ter. Que é a indústria da pornografia. Que é a indústria da pornografia e, enfim, tudo isso. E aí eu convidei a Duda Beat, que é uma artista que eu amo, que entrou nessa parada comigo. E a gente queria falar de uma forma livre, divertida, tanto que no clipe, mesmo que a gente está cantando, falando, vou te dar, mas, tipo, não tem homem no clipe. Então, o clipe não é uma mulher cantando para um homem, é a mulher cantando para ela mesma, naquele universo que a gente tem do xanismo. Para você se conhecer, para você se tocar, para você se ciririque-se, sabe? Bater uma boa ciririca, conhecer o seu órgão, se olhar no espelho e entender os caminhos do prazer, porque eu acho que autoconhecimento e empoderamento passa também por esse caminho de prazer, que é nosso direito. E, nossa, quando eu vi a repercussão, eu falei, caramba, eu acho que realmente é necessário falar desse assunto. Porque falou de um jeito também muito bem-humorado. Você sabe que eu tenho uma ginecologista que ela põe um espelho para a gente ficar vendo, e eu nunca troquei de ginecologista, eu nem lembro, eu nunca tive outra pessoa. Nossa agora, né? Doutora Bertina, que está virando meio nossa, porque aí depois o doutor é... E ela põe um espelho e ela fica, mas que linda! Olha que maravilha! No início, eu vou ser bem sincera, eu tinha... Foi quando eu vim morar aqui em São Paulo, uns 20 e pouquinhos anos, eu falava, não quero ver, não! Eu tinha uma... Mas depois eu fui conhecendo e apreciando a beleza daquelas dobrinhas que ficam escondidinhas e mexe e recorre. E ela vai, ela mexe, ela mostra, ela ensina. Então, dá uma certa aliviada. Mas eu lamento muito dizer que eu tenho... É intuitivo, a gente não tem número, né? Que acho que a maioria das mulheres brasileiras não faz isso. Não tem acesso a isso, a esse cuidado médico, dessa forma carinhosa e acolhedora, e muito menos por uma questão moral, não é? Tira a mão daí, menina! Você não deve ter sido criada, pelo que eu já ouvi das bruxas da sua família, você não deve ter sido criada com... Tira essa mão daí, menina! É, eu não lembro muito desse tipo de restrição, mas, ao mesmo tempo, é complexo, porque as cortes que a gente recebe enquanto mulheres e meninas são também porque a gente precisa estar ligada, né? Os assédios e os estupros, eles acontecem entre a gente. Então, a gente precisa entender o que o nosso corpo significa no mundo. Então, é complexo também pensar o que se faz com a educação de uma criança. Não sei, eu não lido com criança, nem com maternidade. Não, é super complexo mesmo. Mas, penso que não deve ser fácil, sabe? Agora, acho que existem números de que a maioria das mulheres nunca gozou, nunca teve um orgasmo, não se masturba. Que nome que se usa, né? Também, esse... Mas, imagina, é um termo muito médico. Como é que se chama? É chana? É buceta? É chota? Esses nomes, quando a gente também fala ai, buceta, ao invés de falar caralho, todo mundo acha que é muito agressivo falar buceta. É, é. Mas, caralho, não. É mais palavrão do que caralho. Exato. É verdade. Como assim, sabe? Então, acho que existe... Então, isso aqui não está no meu vocabulário, aliás. É. É, né? Eu falo muito, mas caralho. Eu também. Eu também. Então, acho que existe até nisso, né? Está numa cultura popular do palavrão, gente. É. Um lugar que a gente não... Está escondida. Que é muito invisibilizada, é muito marginalizada, é muito não falada. Ó, tem duas aqui que criam meninas. É. Esse negócio que você falou é importante mesmo, porque, do ponto de vista de pensar numa menina crescendo no mundo, é, eu penso nisso. Eu procuro muito da liberdade para ela conhecer o próprio corpo, é, se investigar, né? Ser dona mesmo de si, mas, realmente, tem que colocar nesse lugar de... do limite desse corpo no mundo. Você usou exatamente a palavra que é, porque a gente fica cabreira, né, cara? A gente sabe que pode acontecer casos de assédio e tal. Na minha geração, com certeza aconteceu. Eu não conheço nenhuma mulher ao meu redor que não teve uma questão... Não, todas. É, de assédio. Uma vez a gente conversou sobre isso, sobre uma outra pauta, e a gente chegou à conclusão de que 100% das mulheres que estavam naquela roda tinham sofrido algum tipo de assédio. Quando você deu o texto primeiro, foi assim, ah, em busca do formato, eu chamo de pepeca, tá? Cada um... Eu chamo de pepeca. Eu chamo de pepeca. Você é filha pequena agora, pepeca. No momento é pepeca, mas só com ela, né? Mas antes era o quê? Antes você falava como? Xereca, na Bahia é muito xereca. É, xereca. Mas fala assim, cara, e aí? Mas como é que... Você estranhou eu falando formato? Não, porque você falou... Formato ideal. Eu fiquei aqui na minha cabeça, assim, peraí, mas qual é o formato ideal? Porque a indústria pornográfica engoliu, enfiou, literalmente... É a tela da buceta rosa. Ela abaixo da gente, a buceta rosa. Mas é porque a gente... É ninfoplastia. A gente é educada sempre a querer se consertar. Tem sempre alguma coisa errada na gente. Então, também, o peito tem que ser assim. Agora, xereca, buceta, sei lá o que seja, tem que ser assado. É... E o padrão é da indústria. É um racismo e uma... Quando é isso de criança, pedofilia nisso, porque também mulheres adultas têm pelos, por exemplo. E o ideal de uma vagina é que ela seja sem pelos ou com menor quantidade de pelos possíveis. Ideal pra quem, né? Ela não pode ter muita... Ideal pra quem? Ela não pode ter muita carne, né? Porque tem vaginas que têm mais carne. E nós, mulheres negras... E nós, mulheres negras que temos, na maioria das vezes, cores mais escuras, não pode. Ela tem que ser rosa, porque tem que ser rosinha. A gente não tava sabendo... Agora, pra você ver como essa coisa... Você vê como isso ainda tá totalmente introjetado. Você se perguntar pra uma depiladora hoje, ela fala... Hoje, as meninas novas, 99% depilam tudo. Não querem pelo. Porque os homens gostam... A maioria, porque o prazer tá aliado ao prazer do homem. Então, os homens... Às vezes, eu posso... Eu tenho uma experiência diferente sobre isso. Eu pratiquei yoga... Eu tô no 1%. Eu pratiquei yoga... Um yoga, durante muito tempo, que é um yoga tântrico, matriarcal, e que tem outros ensinamentos. E a gente tinha o costume de não ter pelo, mas não era por uma questão estética do homem. Era por uma questão do prazer da mulher. Era uma experiência em prol do prazer feminino. Sim, mas esse yoga... Então, dentro desse... Tipo, 10 pessoas fazem no mundo, assim. Não, eu tô te dizendo só um recorte. Mas a ideia é que se você não tem pelo, você teria mais prazer? Nesse caso, você tem uma outra experiência. A questão do não pelo seria para homens e para mulheres, porque você tem um contato de pele diferente. É uma outra experiência. Não quer dizer que você tenha mais ou menos. Quer dizer que é uma experiência a ser vivida. E aí você escolhe. Teoricamente mais, porque é isso que a gente encontra no tantrismo. Isso. Então, assim, eu tô dando só um recorte realmente muito pequeno, mas pra também dizer que, por exemplo, se uma época eu optei por esse modelo, não foi necessariamente porque eu queria seguir um padrão, foi porque eu queria ter uma experiência de uma cultura, de um movimento que eu tava vivendo. Mas, amor, eu sei que as mulheres estão enlouquecendo. Desculpa, isso daí realmente, você tem razão, é 1% que praticam o tantrismo. Mas o padrão que estamos seguindo é o da pornografia, que é um outro programa a ser falado e que é um dos grandes males que a gente tem aí, inclusive pras nossas crianças. Não, e, gente, a gente tem que falar assim que as mulheres estão enlouquecendo, estão fazendo cirurgia e perdendo o prazer, porque numa cirurgia dessa, mal feita ou até bem feita... Mas a doutora, a nossa médica lá, a doutora Obestina, no outro dia que teve aqui ano passado, lembra? Sim. Que ela falou de um laser. Mas isso é maravilhoso. E o que é isso aí? Isso já acha que é uma ajuda pra mulher. Isso é uma ajuda pra mulher? Isso é um laser. A mulher termina a idade reprodutiva, né? A fase reprodutiva, começa a entrar na menopausa, começa a ver o ressecamento e já é o laser pra ajudar na vida sexual da mulher. Ah, é isso? Ou seja, lubrifica, te ajuda, então é maravilhoso. É uma coisa já a favor da mulher. Ah, eu também tenho que querer outra coisa. E dá uma descoloridinha, mexe com o corpo? Não, ela diz que no quesito de lubrificar, que é o que a gente quer, é a vagina bonita, é a vagina que sente prazer, desculpa. A vagina bonita é a vagina, é a vagina, é a vagina, é a vagina. Você consegue se tocar, se se conhece, você sente prazer, você goza. E era isso que a gente queria passar, porque tem uma parte do clipe que mostra um pouco da menstruação, que também é um outro tabu falar da menstruação, e coloca a questão do prazer do clitóris como algo precioso, sabe? Aquela pérola, aquela joia. É uma joia. E é nesse lugar que a gente queria colocar. O clipe não é pra criança, tem restrição de maior de idade. Então, é realmente pra que nós mulheres, pra que a gente pare, cara, com essa parada de ter nojo, com essa parada de achar que é errado. A gente conhecer o nosso próprio corpo e entender principalmente da diversidade, porque tem diversos, como você falou no início, diversos formatos, e a gente tem que entender isso. Diga, Bruna. Tem um outro tabu também, que é do cheiro, né? Que tem muita coisa. Eu tô falando pessoalmente, eu falei isso agora. É! Eu amo que as coisas, elas estão no mundo, a gente pode desconectar ou não. Mas de que tem muitas mulheres também que usam lenço umedecido durante o dia ou quando vão transar, porque não gostam do cheiro, ou tem medo que a pessoa com quem vai transar, seja homem ou mulher, também não goste do cheiro que a buceta tem. Gente, é cheiro... O corpo dos corpos tem cheiro. Tem gosto, tem textura. Sabonete? Sim. É! Ele é o meu pensamento, porque quando eu falei, fala, Bruna, eu tava pensando assim, que uma coisa que me deixava meio bolada é que, há algum tempo, a indústria começou a produzir coisas pra mudar o cheiro. Já vi até perfume. Aí você falou. Exatamente. Não, é absorvente que vem com cheiro. Então, é uma questão, assim, eu uso um sabonete íntimo que é de melaleuca, que não tem, que não é pra ter cheiro, que não tem cheiro justamente pra que eu possa ter o meu próprio cheiro. Eu também, Bru. E aí, assim, enquanto sapatão, enquanto lésbica, ainda tem um encontro de olhar pra outras bucetas, sabe? De descobrir outros formatos, o tamanho dos lábios, as cores, as texturas, o quanto fica lubrificado, Dizem que não existe, é uma identidade, né? Que não existe uma igual a outra. Óbvio que não. Eu nunca vi. Ah, tu viu pouco ainda. Ainda viu pouco. Tem mais ainda pra ver. E isso é uma descoberta sobre si mesma e sobre a outra, sabe? O quanto dá pra descobrir prazer. Tem muita gente que tem prazer no clitóris, tem muita gente que não tem tanto prazer no clitóris. Que tem mais prazer em volta e as ramificações do clitóris são enormes, sabe? Então, essa descoberta do corpo, a gente precisa ter. Desculpa, intimidade. Você foi conhecer melhor a sua vagina a partir do momento que você passou a ter relacionamentos homossexuais? Acho que sim. Ou você sempre foi uma garota, uma adolescente que você realmente é de outra geração, é de outra formação familiar muito melhor e privilegiada no sentido das bruxarias lá, da sua mãe, da sua avó, enfim. Eu sempre fui muito livre. Eu sempre tive um acesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e pela minha família, assim. Então, eu sempre me masturbei desde criança. Tenho muitas memórias de criança me roçando nas coisas e não lembro de ter sido isso não pode acontecer. Eu me masturbava criança, me masturbo até hoje, mas eu acho que o encontro com outras bucetas também é uma possibilidade de pensar na minha própria, sabe? Claro. Então, talvez, acho que sim. Acho que talvez eu fosse, eu entendi melhor da minha própria no encontro com a outra. Agora, é muito bonito isso que a Bruna falou porque a gente precisa expandir. Porque eu acho que além de ser uma parada que tem a ver com a sua orientação, da gente trazer isso, que não é só porque você é lésbica, mas eu acho que nós mulheres de uma forma geral a gente precisa entender isso como um direito, como uma parada que a gente tem que fazer. Que bom que vocês incentivam isso. É isso que a gente está falando desde o início. É importante falar de como desde pequena a criação é importante. Porque eu não sou lésbica, mas eu também, eu sempre tive uma sexualidade muito bem resolvida que eu não tive privação. Eu me lembro de desde nove me masturbando também. Então, como é importante desde pequena, a gente tem que ensinar as pessoas estão à nossa volta. Eu lembro do tira mão daí, menina. Tira mão da periqueta. Eu nunca tive isso. Tira mão da periqueta, menina. E lá em casa, quando alguém virou pra mim e falou, dona Mônica, Júlia, deixa ela trancadinha no banheiro, amor, deixa ela. Deixa ela se tocar. É, o que a gente tem que falar é... E quem está em volta também. É gostoso e dá prazer. É isso aí. É gostoso e dá prazer. Que é o que eu falo pra menino também. É gostoso e dá prazer. Mas é seu. Então, pratique isso na sua intimidade. Isso. E realmente, ficar no meio da rua não dá. Mas aí também é uma falta de respeito com os outros. Mas a criança é muito livre. A criança não sabe, né? A criança é livre. A criança não sabe. O respeito é o próximo também. Essa conversa ainda não acabou. Comentando aqui embaixo, você também participa. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente pro par. Toda semana tem vídeo novo. Então, se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar. E aí